Até hoje os relacionamentos não vieram ou não foram leves, né? Porque não tem espaço pra esse lado paterno, pra esse lado do homem, da energia do masculino, né? No fim, o que que aconteceu? A energia do masculino, você excluiu e você ocupou esse lugar masculino. Então eu que faço, eu que resolvo, eu que decido, né? Então você ficou nesse lugar, total energia masculina. É maravilhosa, a energia masculina é que ajuda a gente a ter o racional, a ter o foco, a ter a coragem aí, né? Mas não dá pra excluir nenhuma das energias, porque é a completude. A gente é feito de pai e de mãe, a gente tem energia feminina, energia masculina. E quando é integrada, a gente fica mais forte. Então permitir que esse lugar do feminino agora tome cuidado de você. Tome espaço dentro de você também. O que que é a energia do feminino? É o cuidar, é o nutrir. Então você faz isso hoje, mas de um outro lugar. Do racional, do compensação. Então deixar que agora venha desse lugar de interno. Do eu me amo, eu me acolho e eu tenho potencial pra fazer o que eu precisar fazer também. Então você começa a integrar o yin e o yang ali. E aí você vai ver que o esforço vai ser menor. E isso vai agir muito tempo ainda, você sabe, né? A gente mexeu em algo extremamente quântico, que reverbera aí muito e muito. Dentro das relações, dentro dos trabalhos, dentro da tua saúde. Talvez você não precise mais compensar o vazio que tava lá dentro. Porque a gente faz muito isso com a alimentação. Quando tem o vazio interno, a gente quer preencher de alguma forma. Então, vamos lá.